Nesse vídeo eu quero ensinar três formas criativas de embalagem para vocês embalarem os enfeites para decorar cuia de chimarrão. Olha que linda essa chiquinha aqui, apaixonada por ela, feita em massinha de EVA, mas tem alguns que são feitos em biscuit também. Enfim, vamos para a dica das embalagens, tá? A primeira delas é super simples, você pode usar essa caixinha aqui, que nós temos o molde, na Fox Paper. Eu imprimi o plano de fundo da Turma dos Chaves, imprimi frente e verso no papel gramatura 180, montei a caixinha, coloquei palha aqui dentro da caixinha, tá? E agora eu vou posicionar aqui a chiquinha, fechar a caixinha. Ah, coloquei a cetata, é aquela caixinha que tem o visor transparente, então vai aparecer ali, ó, o personagem. E aí agora eu faço só um mimo aqui, um lacinho para enfeitar, para decorar a caixinha, tá, gente? Esse aqui é um dos modos bem bonitos para você embalar, né? Que vai ficar super lindo, principalmente se a pessoa for dar de presente aí. Às vezes você expõe seu produto numa feira, você leva algumas opções assim de embalagem e dá um destaque diferenciado, né? A pessoa vê, quem é fã já vê, já quer comprar. Ou se conhece algum fã, quer levar para dar de presente assim, porque já vê tudo arrumadinho, tudo bonitinho, né? Faz uma diferença no visual também. E aí você pode levar a tagzinha, né? Que aí tem a opção da pessoa colocar o nome de quem vai presentear, enfim. E colocar ela até mesmo com um grampinho aqui, tá? E aí fica assim, ó, super fofa, uma embalagem para um enfeite de cuia. Essa é a primeira opção. Agora vamos para mais uma opção para você colocar aí o mesmo enfeite de cuia, tá? Vamos para uma opção um pouco mais simples, que é a do pacotinho transparente, tá? Se vocês põem lá, também quer colocar no pacotinho transparente, penduradinho, fica super fofo de colocar com a tagzinha da Chiquinha aqui, ó. Porque aí vai ficar também personalizado, tá, gente? Não deixa de ser personalizado. Você põe aí com a tagzinha. Vou cortar aqui o saquinho. A gente coloca a tagzinha. Fecha aqui a tagzinha. Não vou fechar aqui porque eu vou usar o outro. Mas, enfim, vou fechar. Depois dá para usar o outro da mesma forma, tá? Vou fechar a tagzinha aqui. Vou dobrar para ficar parelhinho. Pronto. Ó, ficou a opção com o pacotinho aí. E você pode até furar aqui, se você for expor em algum lugar, fazer um furinho para pendurar também na hora de expor, tá? Pode fazer o furinho. Fica a tag, fica o pacotinho personalizadinho também, tá, gente? E aí, se você quiser fazer um mimo aqui no pacotinho, se a pessoa for dar de presente, pode fazer assim, ó. Fazer um lacinho. Tá? Vamos já deixar um lacinho pronto. E colocar a tagzinha com o grampinho também, se a pessoa quer presente a alguém, um lacinho junto, tá? Coloca aqui o grampinho. Para segurar tudo. Enfim, fica um mimo bem bonitinho. É só colocar na sacolinha, tá? E agora, vamos para a opção número 3, que é montar um pacotinho usando os planos de fundo, tá? Você pode escolher o pano de fundo que você quiser aí do Chaves e imprime. Vou usar assim, tá? E monta um pacotinho para guardar também, ó. Isso aqui é mais uma opção. Tá vendo? Eu faço uma dobra assim. Agora, eu venho e dobro um pouquinho assim, tá? E aí, eu abro essa dobra. Aí, eu vou colar aqui, tá bom? Vou colar essa parte aqui. Pode colar com cola. Cola que cola papel mesmo. Até a mesma cola branca, gente. Porque esse aqui é o papel sulfite gramatura 90, tá? Então, super simples aí que você pode colar com cola que cola branca mesmo, tá? E agora, eu vou fazer assim, ó. Só para a gente fazer um fundo aqui para o pacotinho, tá? Vou abrir assim. E agora, eu dobro assim, tá? E dobro assim mais uma vez em cima ali. Um vincador de papel para dar aquela vincadinha para ficar tudo bem bonitinho. Vou colar aqui essa parte do fundo. E pronto. Eu uso a cola branca mesmo. Só estou usando aqui para facilitar. Ficou um pacotinho, tá vendo? Aí, esse pacotinho também é uma opção para você colocar aí o enfeitinho da Chiquinha, né? Aí, você pode fazer só uma dobrinha assim. Vou vincar aqui mais uma vez. Charretinha. Vou vincar. Só uma dobrinha. Mesma coisa, minha gente. Coloca a tagzinha. Coloca aqui um lacinho. Prende tudo aí, tá? Prende tudo com carinho. Pronto. Está feita aí mais uma opção para embalar o porta... O enfeite para cuia de chimarrão, tá bom? Três opções simples para você fazer usando aí a papelaria temática, né? A papelaria que tem o mesmo tema do porta de chimarrão. E deixando aí o seu produto ainda mais atrativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí de hoje.